E aí pessoal beleza além dele com vocês aqui mostrando um Ford Fusion Titanium que me pediram tá bom 2013 com somente 13.600 milhas não tem nem 14 milhas cara com 2013 quase incrível dá para acreditar cara porque será mas de qualquer maneira esse carro faz na roda na cidade 22 milhas por galão gasolina regular Titanium quatro portas com EcoBoost 2.0 litros quatro cilindros turbo cara opa vamos ver aqui 2013 quatro portas seis velocidade legal vamos ver aqui 16 válvulas desculpa o vento desculpa o vento ele vale em anúncio uma média de 17 mil dólares em concessionária ele vende por 30 e aqui no leilão ele vai tá vendendo para uma média de 13 talvez 14 mil dólares talvez até 15 tração dianteira turbo charger 16 válvulas com o governo aqui com 231 cavalos de força cara olha só esses aros que os dois carros lindos cara e se consigo abrir o cabo a uma boca resposta não quer o que ele aqui é pouco olha 530 e falou isso Muito loucão Bonito Eu quero testar esse carro, cara Dá uma voltinha com ele e vê Se realmente é aquilo que falam, cara Gostei dos aros Simples, cara Não tem tanta coisa assim, sabe? É o que é, né? Câmera de retrocesso Vamos entrar aqui dentro pra mostrar pra vocês Desculpa aí, tem que apagar Porque senão O YouTube não gosta Vamos ver aqui Câmera de retrocesso E também tem o seu GPS Estamos aqui em Manville, New Jersey Tá? É tudo touchpad, tá vendo? Ó Só toca ele já Legal, vamos ver Vamos ver se é aquilo mesmo Opa! Patinando, velho Deixa eu mostrar o carro pra vocês Que eu queria Calma Mas a suspensão dele tá meio Meio mole, cara Pra ser um carro de esporte Aqui tem um Marcedão Vou mostrar pra vocês Mas a bateria tá morta, cara E o cara ainda veio me perguntar Mercedes-Benz S-Class S-350 Mutec E o cara ainda veio me perguntar Preciso de alguma ajuda? Eu falei Não, tudo bem Aí o cara saiu Tentei ligar E a bateria tá morta Cara, tem que ter aqui Alguma maneira de você Colocar a suspensão Um pouco mais Esporte Tá muito confortável Pra ser um carro esporte, cara Na minha opinião É, cara Ele tá muito chacoalhando Ó, ó Pra que ele tá Tem que ser um carro mais firme, cara Mas Tá? Eu acho Ó, cara Ele fica se chacoalhando Pra todo lado Cara, que é isso? Olha aí, cara Muita coisa, ó Não é suspensão, não O carro tá novinho, cara Ele devia ter uma Devia ter um botão aqui Pra você deixar a suspensão Mais Esporte Eu acho que não tem Posso estar errado Mas eu acho que não tem Tem força, tem Atenção dianteira Carro com tração dianteira É muito bom na neve É, cara Ele tem força Só que ele tá Se mexendo demais A suspensão dele Não tá Vai ser mais firme Mais rígida Sabe? Minha opinião O que que eu sei, cara? O carro começa a fazer assim Você já fala Pô, cara Que isso? Tanta força Ele parece que o carro Quer sair voando, cara Sem controle É a minha opinião Sei que tem gente que gosta Não quero falar mal do carro Mas Minha opinião é isso daí, cara Vou estacionar ele aqui O que que vocês acham dele, cara? Tá bacana? Eu não tô vendo controle nenhum Aqui pra Deixar a suspensão mais firme, cara Eu não tô vendo Aqui vão as conexões Do USB SD card Vai ali Que vinha o USB USB card Como é que é? SD card Aqui dentro Tá aqui, ó Não, já tiraram Então é isso daí, cara O que que vocês acham do carro? O banco tá bonito Puro Muito bom Os bancos estão confortáveis, cara Tá quase parecendo com aquele Ford Edge Quase Mais ou menos O carro tem força Mas é Uma força descontrolada, cara Em minha opinião Os bancos estão bonitos Legal Descobre o vento Vento, vento Pra todo lado aqui, cara 2013 com 13 mil milhas Cara, não é nada Muito bom O tamanho desse porta-malas Aqui Aqui tá a roda reserva Está legal, camarada Eu acho que gostei, viu Gostei do carro Mas como eu falei Não é suspensão, cara É alguma coisa Ele se joga pra todo lado É isso daí Pessoal Valeu Pelo joinha Obrigado por escrever Se compartilhar E se também quiserem Colocar nas suas redes sociais Muito obrigado Muito apreciado, tá bom? Aquele Mustang lá Nem vou testar Porque é 6 O que que ele é mesmo? É 4.0 É uma coisa 6 cilindros, cara E deixa pra lá Deixa pra lá Então falou, pessoal Vou continuar aqui Buscando mais carros Nesse mar pra vocês Vamos nessa Fica com Deus Tchau, tchau